Um idoso de 63 anos, ele morreu depois de ser atacado com uma barra de ferro em Toledo, município de pouco mais de 6 mil habitantes, que fica no sul de Minas. O crime foi no fim de semana e o motivo pode estar ligado a drogas. Dois homens foram detidos suspeitos de envolvimento. Vamos ver a reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. A vítima de 63 anos foi morta com golpes de barra de ferro. Segundo a polícia militar, duas pessoas foram presas. Um jovem de 20 anos que teria atacado a vítima e o comparsa dele de 42 anos. O crime foi na madrugada de sábado em Toledo, no sul de Minas. Ainda de acordo com a PM, a vítima é Francisco de Assis Simões Medeiros, de 63 anos. Ele foi espancado com uma barra de ferro. Francisco chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O caso chegou até os militares, depois que parentes da vítima ligaram para o 190 pedindo socorro. Eles contaram aos policiais que Francisco estava na porta de casa conversando com o rapaz, quando em determinado momento, os dois começaram a discutir. Testemunhas também contaram aos policiais que o rapaz de 20 anos teria ido até a casa da vítima para comprar drogas. Depois do crime, o rapaz tentou fugir com um comparsa que esperava por ele em uma moto. Mas, segundo a polícia, a população teria se revoltado e partido para cima dos dois. O jovem conseguiu fugir por um matagal, mas o motociclista não teve tanta sorte. Ele foi detido até a chegada da polícia. O homem foi preso e levado para a delegacia de Pouso Alegre, onde ficou à disposição da justiça. Já o rapaz que teria dado os golpes de ferro na vítima, se entregou à polícia no fim da tarde de sábado. Segundo a PM, os três envolvidos têm passagens por tráfico de drogas. Em depoimento, o rapaz contou aos militares que teria usado a barra de ferro para tentar se defender, já que, segundo ele, Francisco teria tentado atacá-lo com uma faca. O jovem ainda contou aos policiais que o motivo da briga teria sido por causa de drogas. A barra de ferro usada no crime foi apreendida. Foi utilizada uma barra de ferro que utiliza na construção civil, geralmente ela ajuda a plumar o cimento e tal. E foi utilizado isso, ele golpeou na cabeça da vítima. O corpo de Francisco foi sepultado neste domingo no cemitério municipal de Toledo. Está aí a polícia agora investigar para ver o que acontece, para ver o que aconteceu e detalhe, hein? Se foi acerto de conta, se foi por conta do tráfico de drogas. Agora, o porquê desse idoso morrer sendo atacado por uma barra de ferro? Sendo atacado por uma pessoa pegar uma barra de ferro? Para ver essa pessoa também com passagem pela polícia? Sendo atacado por uma barra de ferro?